Você sabe que ele tem vários cadernos e no caderno de gastronomia tem o pintado da preguiça que é uma receita super fácil que eu fiz questão de pôr para que você possa fazer em sua casa. Além disso, o Guia Cidade tem várias dicas e você já sabe, tudo o que precisa é nele que você encontra.